Música 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 Muito boa noite amigos e amigas do Esporte na TV da noite de hoje quarta-feira, o meu nome é Daniel Santos e está começando aqui na Vale TV canal 14 da NET de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha o seu encontro diário do esporte, essa semana excepcionalmente sob a minha apresentação porque o nosso diretor de esportes, o Valdir Eisman está de merecidas férias, o Valdir retornando na próxima segunda-feira dia 15 de agosto mas como o Valdir faz diariamente e eu também faço nas sextas-feiras vamos falar muito de esporte, de esporte olímpico, de futebol e na noite de hoje mais propriamente de vôleibol o vôleibol olímpico do Brasil, o vôleibol masculino que venceu ontem por 3 a 1 a seleção do Canadá no Maracanãzinho encaminhando classificação para a segunda etapa dos Jogos do Rio vamos falar um pouquinho também de futebol, dupla-grenal o internacional que apresentou ontem oficialmente o novo treinador para o segundo turno do brasileiro, o treinador Celso Rotti e a equipe do Grêmio se preparando para o jogo importante diante do Corinthians domingo 11 da manhã na Arena, sem dúvida alguma, um jogão mas vamos falar em primeiro momento de vôleibol quem está conosco para falar de vôlei olímpico e também falar de vôlei sul aqui à minha esquerda é o treinador da vôlei sul, a equipe hamburguense que jogou a Superliga A deste ano e também se prepara para o campeonato gaúcho o Reinaldo Bacilieri, boa noite Reinaldo, seja bem-vindo ao Esporte na TV boa noite Daniel, boa noite aos amigos do programa e quem também, boa noite Reinaldo, quem também está conosco para falar de vôlei sul ele é ponta da vôlei sul, é o Bruno, boa noite Bruno boa noite, boa noite a todos sejam bem-vindos então ao Esporte na TV da noite de hoje Reinaldo, a vôlei sul dando continuidade ao projeto aqui na cidade de Novo Hamburgo o projeto que começou no último ano de 2013 se preparando agora para o campeonato gaúcho Reinaldo é, nós retornamos às atividades agora, duas semanas na verdade e com foco na disputa do campeonato gaúcho nós formamos uma equipe com 14 atletas e já nessas duas semanas já vem trabalhando forte com vistas a uma disputa bem forte para o gaúcho com as outras duas equipes que vão formar esse campeonato as outras duas equipes que seriam o Canoas da cidade de mesmo nome e o Bento Gonçalves, Reinaldo já saiu a tabela do campeonato gaúcho? existe uma pré-tabela, mas ela ainda não foi definida a ideia é de que se inicie no meio de setembro e vá até o final de outubro o campeonato gaúcho seria assim mais ou menos uma preparação das equipes gaúchas já visando a próxima Superliga? as duas equipes que estão inscritas na Superliga que são Canoas e Bento tem esse propósito, certamente nós na verdade estamos focados 100% no gaúcho não temos uma continuidade prevista para a Superliga nessa temporada então a gente tem foco 100% na disputa do gaúcho nesse momento e que seria, Reinaldo, um título inédito para a Vôlei Sul a Vôlei Sul que nos últimos está completando sua terceira temporada tem um vice campeonato na Superliga B e dois anos se garantiu entre os melhores da Superliga A é, a gente vem com... eu na verdade estou há pouco mais de um ano participei desse jogo, dessa final da Superliga B por São José dos Campos onde nos sagramos campeões naquele momento e desde o ano passado vim para a Vôlei Sul e a gente disputou o campeonato gaúcho, a Superliga e a Copa Brasil realmente o que você disse, não existem títulos até o momento então acho que é um desafio bastante interessante e importante tentar buscar aí uma possibilidade de título dentro do gaúcho E o Bruno, há quanto tempo está na equipe da Vôlei Sul, Bruno? Eu já estive aqui com eles na temporada há dois anos atrás que foi o início do projeto o segundo ano eu estive aqui com eles também que foi em 2014, 2015 e depois fui para fora, para a Europa e estou retornando agora muito feliz por estar vestindo a camiseta desse clube de novo que eu tenho muito carinho Novo Hamburgo é uma tradição aqui no voleibol anteriormente já tivemos a sociedade ginástica Frango Sul e outras equipes mas Bruno, qual é que é o país da Europa que você esteve jogando o voleibol? Eu estive na Suíça agora, essa última temporada voltei faz dois meses e um pouquinho mais aí de tempo de férias e tive o prazer de ter o convite da Vôlei Sul para estar voltando a representar aí a cidade novamente Perfeito Reinaldo, o Reinaldo que em primeiro momento era auxiliar do Paulo Roiese na equipe da Vôlei Sul Reinaldo, o teu auxiliar técnico continua sendo o Fernando Batista o Fernandão? Sim, o Fernandão continua com a gente E a preparação física a cargo do Daniel Becker? Isso, exatamente A gente manteve basicamente a mesma comissão técnica que terminou a Superliga O Daniel Becker que já esteve aqui conosco em outra oportunidade E Reinaldo, nessas últimas semanas a Vôlei Sul acrescentando novos jogadores visando o Campeonato Gaúcho a chegada do Ponta Bosco e também o Edinho que é o oposto agregando muita experiência ao grupo Nós formamos uma equipe com um nível de experiência bastante interessante Nós temos atletas bastante jovens também daqui da região da própria cidade de Novo Hamburgo e atletas com um pouco mais de rodagem com um pouco mais de bagagem no voleibol nacional e internacional também Então acredito que a gente conseguiu montar uma fórmula bastante interessante que tende a formar um grupo com boa qualidade Ou seja, aquela mesclada de jogadores experientes com os jogadores mais novos A gente acaba ganhando com o ímpeto dos mais jovens que sempre ajudam principalmente em treinamento a fazer com que o treinamento seja sempre bastante forte e os mais experientes principalmente nas situações de jogo de definição de partida especialmente na busca por títulos trazem essa bagagem para que a gente consiga ter um pouco mais de tranquilidade na definição das partidas Então acho que o equilíbrio fica bastante interessante O Edinho que vem da equipe do Coppel Maringá e o Bosco que na temporada 2014-2015 já esteve aqui na Volei Sul Exatamente, também é um retorno Reinaldo, como é que você vê esse momento do Brasil Olímpico a seleção masculina que no primeiro jogo venceu ao México México de virada por 3x7x1 e ontem à noite no Maracanãzinho nova vitória do Brasil 3x7x1 em cima do Canadá Reinaldo Eu vou te dizer que eu acho que é bem cedo ainda apesar de serem jogos importantes que levam a classificação mas é muito cedo para fazer uma avaliação Na minha opinião no momento acho que nenhuma equipe atingiu o ápice da sua condição técnica e creio que essas equipes todas na verdade vão crescer a partir das oitavas de final e eu acho que o Brasil ele está dentro desse contexto acho que ainda não está apresentando o que apresentou na Liga Mundial mas a tendência é de que cresça e que a gente tenha uma boa condição para buscar o título Dá para brigar por medalha Eu acredito que sim Até porque o próximo jogo um jogo difícil marcado para amanhã à noite às 20h30min um clássico Brasil e Estados Unidos É um belo jogo e a gente vê dentro disso que eu estou dizendo que os Estados Unidos acabaram perdendo para o Canadá que foi uma equipe que nós vencemos ontem mas é um jogo de outro contexto e certamente vai ser um jogo muito duro para a seleção E Bruno além da sua experiência no vôleibol suíço chegaste a jogar em outras equipes brasileiras? Já Desculpa Já sim já estive em Araraquara quando foi meu início na carreira profissional jogando a Superliga estive em São José dos Campos também estive em São Caetano estive por três anos ali com eles e em inúmeras cidades eu tive passagem por algumas equipes como Chapecó também Maringá próprio Maringá e depois aqui no Brasil a última mesmo foi a vôlei sul Perfeito mas o Esporte na TV vai para um breve espaço dos nossos apoiadores culturais e volta em seguidinha com novas informações olímpicas do vôleibol e também algumas informações do futebol do vôlei Música Música Legenda por Sônia Ruberti